Minha esperança é que o Brasil respeita O governador das águas que cuida desse chão E a sua história um tanto fica na memória Outro tanto no coração Respeita a sua história, respeita o homem Que o homem tem moral Agora é Garibaldi, 15 e 11 e é Deputado Federal Respeita a sua história, respeita o homem Que o homem tem moral Agora é Garibaldi, 15 e 11 e é Deputado Federal Foi deputado, prefeito, ministro, governou Senador e presidente do Congresso Nacional É Garibaldi, Garibaldi que eu quero Se senhor é 15 e 11 e Deputado Federal Respeita a sua história, respeita o homem Que o homem tem moral Agora é Garibaldi, 15 e 11 e é Deputado Federal Respeita a sua história, respeita o homem Que o homem tem moral Agora é Garibaldi, 15 e 11 e é Deputado Federal Garibaldi, Deputado Federal, é 15 e 11 e respeite sua história e faça justiça Rádio, 25 e 11 e é Deputado Federal